Me chamo João Diógenes, sou professor titulado do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas desta universidade, sou doutor em Ciências Sociais, leciono nos cursos de Direito e Ciências Sociais e sou professor também do programa de pós-graduação Memória, Linguais e Sociedade e, além disso, sou pesquisador do Museu Pedagógico. Esse grupo, que denomina Diversidade Sexual, tem um projeto de pesquisa que é sobre homofobia nos espaços escolares de Vitória e da Conquista. Além de debates, a partir de textos, livros, periódicos, dissertações, teses, filmes, nós tentamos construir uma discussão teórica sobre o que é homofobia, sobre a questão da diversidade sexual, sobre o conceito de gênero, sobre o conceito de identidade sexual, sobre a heteronormatividade. Então, primeiro, nós trabalhamos teoricamente e debatemos sobre essas categorias. Feito isso, nós também temos entrevistas com estudantes que se autodeclarem gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Então, queremos ouvir essas pessoas, como é o cotidiano escolar delas. Nós optamos para estudar estudantes universitários e estudantes de nível médio da cidade de Vitória da Conquista. No campo da homofobia, você vai desde as brincadeiras, né? As pessoas tendem a não perceber as brincadeiras, as piadas, como uma forma de violência, e elas são tão terríveis como a violência física, ou até mesmo a violência matada, porque é uma violência que é cotidiana nessas brincadeiras que vão ferindo a identidade dessas pessoas, né? E muitas dessas pessoas, para não se assumirem, eles passam a aceitar, mas é como se você aceitar algo que te fere, algo que te mexe com sua alma, assim poderíamos dizer. Então, isso é uma forma, são as brincadeiras, as piadas. Também a violência física, de alguns casos, nós encontramos nas entrevistas casos de violência, tanto no âmbito familiar, como também no âmbito escolar. Primeiro, é a negação da pessoa, né? A negação do seu corpo, a negação do seu desejo, a negação da sua identidade. Então, como eu falei anteriormente, essas brincadeiras, elas vão criando uma forma de legitimidade ideológica das violências. Esses sujeitos são condenados simplesmente porque eles não têm uma dita orientação sexual que não é normatizada, que não é ideologizada. Então, eles rompem com essa fronteira, rompem através da sua estética, da sua performance corporal, da sua vestimenta, tanto eles como elas passam a viver nessa vida condenada. Então, isso vai cada vez mais, em alguns casos, algumas dessas pessoas deixam de estudar. Saem do espaço escolar porque não aguentam, sobretudo, as travestis e as transexuais e os transexuais porque escancaram isso no seu corpo, né? Infelizmente, não. Ela é muito genérica, né? Eu não sou estudioso das leis, sou sociólogo, mas não existe uma lei específica. Tanto é que o movimento LGBT luta há anos para que a homofobia seja encarada enquanto crime, mas ainda não é enquanto crime. Então, essas pessoas ficam muito soltas, sem nenhuma defesa dessas violências que sofrem cotidianamente no espaço escolar. Então, por isso que é uma pressão muito grande para que tenha um registro na lei, e não quer dizer que, na prática, isso pode ter alguma proteção, que a homofobia se torne lei. Nós, aqui na universidade, nós formamos professores e professoras. Se você pega no curso de pedagogia ou no curso de licenciatura, você não tem essa discussão no currículo de formação. Até mesmo no âmbito dos cursos de bacharelado, né? Que vai lidar também com essa diversidade. Você não tem esse discurso. Ou é um discurso marginal, de algum professor, alguma professora, ou de algum estudante militante que faz isso em sala de aula e deixa isso solto, sem ter uma política institucional. Nós temos inúmeros casos, tanto nesse espaço aqui universitário, que a gente viu nas narrativas, como nos espaços escolares, como as escolas que nós entrevistamos os alunos e alunas, que há uma omissão e uma conivência da direção. Não se traz isso como uma discussão pedagógica para impedir essa violência. Bom, primeiro é tratar essa problemática de frente. Escancarar que a homofobia é uma violência. E uma violência que vai desde a brincadeira até a morte matada. Então, que perpassa por várias situações. Desde a piada cotidiana. Imagine uma pessoa que sobrevive cotidianamente com piadinhas e brincadeiras, até mesmo a denominação de viado, de bicho, ou outros termos vulgares para denominar a orientação sexual desses sujeitos. Ou de sapatona, ou de lésbica, enfim. Então, a escola não trata isso como uma forma pedagógica de impedimento dessa situação. Nós tivemos uma possibilidade, que foi o kit contra a homofobia, que o governo da presidenta eleita retirou isso. Isso tem que ser demarcado, devido à pressão da base conservadora e fundamentalista. Até mesmo hoje, com todos os empecilhos que estão tendo nos planos educacionais, tanto municipais como estaduais, como foi o caso da Bahia, de que não pode se tratar sobre gênero e diversidade sexual no plano educacional. Imagine isso. Como se houvesse uma forma, uma ideologia de gênero, que é um termo errôneo de se falar isso. A discussão de gênero é uma discussão conceitual, como de ideologia é. De descortinar essa situação de violência, não só enfrentada pela população LGBT, como também por mulheres. Porque gênero também abarca uma relação, e por homens também. Tanto por homens héteros, como mulheres héteros. A homofobia não só atinge o grupo LGBT, ela vai atingir também os héteros, porque eles passam a ter uma orientação e um comportamento vigiado constantemente para as suas práticas. É a roupa que você veste, é o afeto que você faz. Nós já temos registros de violência contra dois homens abraçando, como foi o caso dos gêmeos, irmãos em Camaçari, na Grande Salvador, que um deles foi espancado até a morte. Ou de um pai e um filho abraçado. Então, percebam o grau de histeria que os homofóbicos, devido à questão do discurso fundamentalista, conservador, passam a agredir esses sujeitos que saem desse modelo normativo. Então, eu acho que a escola fica longe dessa discussão. E eu acho que o ponto principal também é voltar para as universidades. Quem nós estamos formando? Se no processo de formação você não traz essa discussão, você também não pode exigir muito que esse professor, isoladamente, de uma escola também que não quer estar inserido nesse debate, nesse processo de debate, tenha um conteúdo teórico. Porque não existe nenhum manual. Ele precisa estar refletindo e elaborando sobre esses conceitos, como eu falei, gênero, diversidade sexual, homofobia, dessas diversas categorias no campo da sexualidade e da relação de gênero. Então, vamos lá.